Simbora Fala galera do Youtube Tô aqui trazendo pra vocês mais um episódio Da nossa série GTA San Andreas Vamos lá Último vídeo Maluco Que azar Demorei umas 500 vezes Pra passar a missão, tá louco Tava com bicho Bicho do azar Vamo lá E caramba Fazer a missão no S Vai começar Vai começar as guerras de gangue A chuvinha tá dando Queda de Queda de FPS Não sei Não sei porque cai tanto FPS Não sei se é o grafo Se é a configuração que eu tô usando Não sei Alguma coisa faz cair o frame rate O FPS Simbora Nossa Nossa mano Tá gostando de cair da moto hein Simbora Tchau 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 ioii ai em ioii ai em ioii embora, territory desballas desballas bora cambado iiii 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 tirei a 12 pra estourar a cabeça mas não tenho, ioii ioii não atira em mim guerra de ganhos simbora putinha correndo vai drop ali vai pegar um taco de beisebol faz a fila iiii só vou com a pistolinha acho que eu não vou morrer maluco mas simbora, dropo atras oh 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 pega leve comigo eu to sem colete vida normal pega leve pega leve ai menor pega leve ai comigo deixa eu pegar aqui a vida pronto apareçam nossa no joelho faz a fila faz a fila que eu gosto olé que é treinado morreu respeito aprimorado tá saco tá ligado e aí 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 que é e aí Simbora! Missão concluída! Tá cheio de bala ali! Isso é chatona! É louco! Embora! Não me atropelou não! Vou pegar duas aqui! Obrigado! Partiu! Montinha! Minha moto sumiu! Caralho! Que bosta! Partiu! Vambora! Nossa! Que bizarro que fica mano! Tá tudo laranja! Tá louco mano! Uhul! Transmissão de território só é... Obrigatória lá pra frente! Agora não! Dei fuga! Deixa eu salvar aqui! 2 horas! 2 horas! 9 horas! Salvar! E é isso! Vambora! 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 Que tal! Que coisa já passamos! Vambora! 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 Coral Street for Life Simbora Vou pegar o negócio aqui Bora Bora Entra aí rapaziada Vai mano Bora Ué O tempo tá bugado Era pra tá drenando ali Ah foi mal É não tá drenando ali Negócio de código Do tempo Mas eu tirei o código Eu tirei Agora deixa né Bora Essa missão vai ser difícil hein Geralmente quando eu jogo Sem gravar nessa missão Eu já tô com a vida máxima Agora não né Com o coletivo máximo também Porque eu pego cedo Negócio de polícia E de ambulância Mas vamos lá Vambora Ok CJ Come on over Só 5 de 12 Eu vou com a pistolinha Eu vou com a pistolinha Caralho Caralho Se embora rapaziada Agora o pau come Não tem mais a granada Sai menor Caralho Ataque de full Minha vida Aê Aê Morre Morre Bora Pega a arma Bora rapaziada Vai carinha Ah não vai entrar Tá louco Bora 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 Buster Buster Ataque cista idiota Não deu a seta Caramba Caramba Carro vai pro saco Pode tirar Menor Tirar uma estrela Aqui Tá ligado É louco Nossa Que bosta E embora Mano 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 Nós fomos uma força Lá Todos Vem casa Vem baixo Nós não nos vemos Todos os dias Copy Eu vejo você Depois Caralho Bora 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 Até a próxima Já Não mais Na Vem Nós vamos Após Ser O que é isso? 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 Pega fogo. Onde é isso? Pega fogo! Depois de dois. O que é isso? morre to rendo todos os tiros vai mano, quer sair com a K no máximo aqui mano eu gosto de ver eu gosto de ver ei DJ, watch to the left ei, ain't we been here before? ei, i'm taking what options i have, alright maybe if you have a nice work with these officers they'll let us on our way heads up brother ei man, some indie hanging off the back of the car i'm sure oh shit, all i got in my fair view is bad guys DJ, cover the rim ai ta quase ta quase oh shit ro, block up ahead oh shit, ro, block up ahead the cage jam fuck it, i'm going through CJ, we got to get them burned up here this is LFBT do not, hey, what the fuck too low, you'll kill us all eee, back up, back up oh shit oh shit, the brakes are out oh shit oh shit, the brakes are out oh shit, the brakes are out o helicóptero até caiu hehe, quebrou a outdoor oh shit oh shit, that's gonna be a hell of a story to tell when we pass the blunt damn, that was some serious shit look this, we gotta get out of here right is right, everybody split up, we'll meet up later oh shit a task of sting is coming tomara que eu não morra puta mano nossa morri mano sempre cai daqui no morro que bosta hein caraca mano oh, perdi as armas oh, tá raro aqui mano sai fora sai fora ladrão pera aí ó pera aí ó mano sai, 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 sai quase que eu fui preso fica raro, fio pegar a granadinha que eu estou sem armas Pai fora, balas Para Pegar a pistolinha aqui atrás Caraca, menor Morri, mano Isso porque eu sempre faço aquela queda So this is it This is when we show the ballers What banging is all about Gold Street is king Say it with me, niggas Gold Street is king Gold Street is king What's up, CJ? Where you been? Hey, sorry, bro I got caught up Yeah, you probably was hitting one of them baller rats Yeah, I know what you was up to Yeah, you know it? Listen up You all down with CJ, right? Yeah, sure He's been through a lot I mean, we all been through a lot But CJ's helping us clear up the hood He's taking the fight to the end Dez de bateria Dez de bateria Que bosta I should've been through a lot 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 And now It's nuts But you're home now, fuck Yeah Hell yeah Oh Show Listen up I want all y'all to go get heated And beat me downtown under the Mulholland intersection We're gonna roll on these baller motherfuckers Alright, alright See y'all on traffic Yeah, let's roll Yeah, sure You in? Hell yeah, I'm in I'm your running dog, sweet Yeah, my nigga Alright, you go get heated up And I'll meet you at the crossroad Yeah, Dez de bateria Dez de 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 Bora Hulk Aqui também funciona Dez de Bora Bora lá Essas quedas de FPS Do nada Bizarro Bizarro Vou deixar o carro pronto Aqui, né É isso So you drag me way across town To see what? Just in time I said Take a good hard look over there Traidores 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 Shit, smoke Crash making you sell us out? Moms Sorry I heard a rumor I heard a rumor poked around I didn't believe in myself But Nah, nah You did the right thing I owe you, C's I gotta go tell Sweet about it Oh, fuck Sweet Look Go get Kendall And take her to a safe place What you thinking Is Sweet I think him and the homies Is walking into a trap Just go Go Bora Pega o Chita Vai I got a Warren Sweet Bora Dammit Sweet Pick up Pick up Hey, what's up? You called me, but I ain't pick it up So leave a message after Shit, shit, shit Vambora Espero que ele não morra, né? Eu fiz um caminho bem longo Não Não fiz não Já vou chegar como? Atropelando Porque eu não tenho arma Porque o idiota morreu Caralho menor Caralho menor Abaixa, abaixa Abaixa que eu não tenho arma não Vou na pistola Minha vida, minha vida Acertou? Lindo Nossa, quanto dinheiro Ai, ai, não explode perto de mim não Toma Errei Acerta Cadê os carros? Cadê os carros? Desbala Pula ali Acertei Beleza Não vai sobrar Um vivo Aqui E aí Acertei Acertei Boa noite, cara. Como você se sente com isso? Man, take it off. Por favor, man. Eu não posso respirar. Por favor. Oh, certo. Mas só porque você disse, por favor. F***ing sicko, f***a. Intimidate aqueles que intimidam outros, Carl. Isso é meu trabalho. Right, Ed? Yeah. Ei, man. Onde estamos? No meio de f***ing no where. Nice, clean head. F***ing smoke. Oh, Sweet. Sweet is alive. Alive and inside. He's in a prison hospital, being treated for gunshot wounds. Awaiting trial. Yeah. Somehow, nobody's caught you yet. Oh, yeah. You should be glad, Carl. Your moron brother's alive. Your street trash soon-to-be-turned-out sister's alive. And she's only sucking one greaseball's dick. Things are going pretty well for you, Carl. So behave, nigga. We want you to do a little favor for us, Carl. I can't believe that nigga Smoke turned on me. Smoke? Smoke does exactly what he's told. He learned that lesson a long time ago. Damn, man. Take it easy. Yeah, homies for life. Street loyalty. That's all bullshit, Carl. Didn't you learn that when they ran you out of town just because you let Brian die? Huh? Eddie, I can't deal with this guy. He's an idiot. Let me air this fucker out. No, 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 officer. For once, let's let the kid do something good with his useless life. He's gonna help us with the fight against crime. Right, Carl? Yeah. By any means necessary. Now you stay the fuck away from Smoke and stay the fuck away from us. Otherwise, Sweet's gonna find himself on a baller's block getting in touch with his feminine side. Hey, Hernandez, you gonna piss it all day? Get your hands off me, man. For some reason, we've got a little problem with a former friend of ours. He seems to disagree with some of our methods. No, who could do that? Yeah, you'll never find anybody as fork-tongued as this snake-ass bastard. Soon as he gets caught with his hand in the cookie jar, you'll whistle any tune Internal Affairs wants him to. See, they got him hiding up Mount Chili at some place so they can manipulate his testimony any way they want to. I want you to pay him a little visit, Carl and destroy all his evidence before he testifies. Sort this out, Carl. So Officer Tenpenny can sleep easy at night. Man, we want evidence he ain't gonna talk. So far, guys. So far, guys, we're doing both the weapons, we're losing all the time. So, this was a episode of GTA San Andreas. And I am going. I'm going to pull the weapons here. And I am going. Vamos lá.